Conexão Brasil-Palestina, América Latina, simbora! Já travei tantas batalhas, criei tantas teorias Me divido em mil pedaços, recomponho todo dia Corpo, universo, mas meu corpo anda quieto Penso muito, eu confesso, corpo paro, corpo acesso Fica um ponto incorreto, com afeto, com afeto Muito pequeno, o mundo está fora E eu venho a hora, a medo de amanhã Eu vou pensar, eu vou mexer e eu vou mexer Porque eu entendo, eu vou mexer Eu sou o lá, eu vou mexer Muito pequeno, o mundo está fora Eu estou falando mesmo, eu estou com medo Eu estou com medo, eu estou com medo Eu possookedre, eu fico e esmé Eu estou com medo, eu estou com medo Eu estou com medo, o livo lá Eu estou com medo Eu estou com medo, eu não sei o clama Eu não sei se sabe quem eu Meu corpo é o meu abrigo Cabeça vira, não se senta solito Me mexe que eu vou te ajudar a melhorar Meu corpo é o meu abrigo Cabeça vira, não se senta solito Me mexe que eu vou te ajudar a melhorar Cabeça que vira, corpo que salva Uma só dança, uma só alma Cabeça que vira, corpo que salva Uma só dança, uma só alma Música 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 Meu corpo é o meu abrigo Cabeça vira, não se senta solito Me mexe que eu vou te ajudar a melhorar Meu corpo é o meu abrigo Cabeça vira, não se senta solito Me mexe que eu vou te ajudar a melhorar Música 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 Música